Estamos de volta com a entrevista coletiva e o meu convidado de hoje é o comandante da 6ª Região Militar, General Racine. General, nós vamos direto a uma pergunta do repórter Cristiano Gobi. É bem provável que a sensação de segurança gerada entre a população de Salvador pela presença das Forças Armadas nas ruas durante os eventos esportivos seja reivindicada depois, dada a crise de segurança pública em que os soteropolitanos vivem hoje em dia. O senhor é a favor de uma presença das Forças Armadas nas ruas para contribuir com a segurança pública, mesmo fora de eventos como esse? Como eu havia dito sobre a Constituição, aquele artigo 142, voltando a ele, a nossa missão principal é a defesa da pátria. No caso da garantia da lei e da ordem, também previsto nesse artigo 142, isto é regulado pela lei complementar 197 e também pela lei complementar 117. Então, há uma previsão de que quando um executivo estadual, o governador, ele reconhece que há, são três palavras que começam com I, os seus órgãos de segurança pública são inexistentes, indisponíveis ou insuficientes. Quando ele reconhece uma dessas três situações, ele então solicita o emprego das Forças Armadas ao presidente da República. O presidente da República faz uma determinação, então, ao Ministério da Defesa e as Forças Armadas, então, são empregadas. Porém, sempre em caráter episódico, em um local definido e com uma missão definida, ou seja, é uma coisa temporária. Ou seja, uma Força Armada jamais a é ocupar o lugar da polícia, por exemplo. Exatamente. Como ele questionou, nós vamos trabalhar agora nos grandes eventos, inclusive podendo atuar em situações de contingência. Passado esse período, nós voltamos para a nossa atividade comum. Não há essa hipótese de nós permanecermos trabalhando na segurança pública. A não ser que haja um pedido aí do governo estadual. Em uma dessas três situações. Em um momento mais delicado. Agora, general, é de responsabilidade do Exército também, autorização e fiscalização para venda e compra, melhor dizendo, de armamento, de colete, a prova de balas, é isso? Exatamente. A sexta região militar, que eu comando, ela tem duas vertentes de atuação. Uma vertente é a vertente operacional. Eu tenho três batalhões de infantaria, uma companhia de guardas e uma companhia de polícia do Exército. E a outra vertente é a vertente da região militar. Então, eu tenho um escalão logístico, encarregado do apoio logístico, suprimento, transporte, saúde, etc., às minhas tropas. Tenho um escalão territorial, que tem como missões principais o serviço militar e a fiscalização de produtos controlados. E tem um escalão de pessoal, cujas tarefas principais são a assistência ao pessoal, como o próprio nome diz, principalmente no tocante ao apoio à saúde e à administração dos inativos e pensionistas. Voltando à fiscalização de produtos controlados, há uma responsabilidade nossa de fiscalizar esses produtos, desde a fabricação, o armazenamento, o transporte e a comercialização. E adicionalmente, nós fiscalizamos também os clubes de atiradores e a aquisição de armamento por colecionadores e por aquelas pessoas que procuram um certificado de registro para a posse do armamento. Agora, a polícia militar, quando precisa de armamento, ela também precisa dessa liberação, desse acompanhamento? Sim, nós temos como obrigação também, como atribuição, fiscalizar as polícias militares. Isso aí foi recepcionado pela Constituição de 1988, de sorte que quando uma polícia militar, no caso aqui, a Polícia Militar da Bahia ou a Polícia Militar de Sergipe, quando eles necessitam adquirir armamento e munição, nós temos que analisar esse pedido, encaminhar para Brasília, para o nosso comando logístico e aí é procedida a aprovação. Agora, General, entre esses produtos controlados, há um tipo que vem dando uma dor de cabeça grande, principalmente no interior do Estado, que são os explosivos. Vocês têm trabalhado no acompanhamento mais de perto da negociação desses explosivos, que são utilizados para explodir caixa eletrônico, né? A gente não sabe, na realidade, eu como leiga, não sei se são explosivos que entram legalmente no país ou são produzidos legalmente ou vêm legalmente, mas o Exército tem trabalhado junto com a polícia para tentar resolver ou minimizar esse problema? Sim, nós temos realizado operações que nós chamamos de operações interagências, envolvendo o Exército, envolvendo as polícias militares e civis, e envolvendo outros órgãos também interessados no assunto. Regularmente, nós fazemos essa fiscalização. Agora, nós fiscalizamos aquelas empresas que são cadastradas, as pedreiras, as fábricas, as empresas de transporte. Nós não temos atribuição pela Constituição, por exemplo, para entrar em uma fazenda, em uma pedreira, que nós suspeitamos que ali haja um manuseio clandestino de explosivos. Neste caso, é necessário um mandado de busca e apreensão. E aí nós vamos lá, juntamente com a polícia, eles prendem as pessoas e nós apreendemos o material. Tendo em vista esses grandes eventos que se aproximam, neste ano nós intensificamos essa fiscalização. Realizamos quatro grandes operações. São as operações Vulcano? Exatamente. E ontem nós começamos a quarta. Os resultados têm sido muito bons. Não somente pela quantidade de material apreendido, como principalmente, e esse talvez seja, o grande legado da nossa preparação para os grandes eventos, é a nossa interoperabilidade, a nossa capacidade de trabalhar em conjunto com essas outras agências. Em instantes, a participação nas Forças Internacionais de Paz e as ações sociais do Exército. Entrevista Coletiva volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí